Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um vídeo de Pokémon GO aqui no canal galera Lembrando que quando o Pokémon GO for lançado no Brasil, sim galera, vamos pegar aí uma bicicletinha, motinha, vamos montar E vamos procurar Pokémon a pé, vamos correr, fazer culpa, sair de casa igual um desesperado Enquanto não sai, nós vamos jogar aqui que é bacana pra caramba, um monte de gente tá jogando galera E daí a gente vai jogar também o que eu tô achando bem interessante Bom, no último episódio, nossa não deu nada, que mendigaria Opa, deu, 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 deu No último episódio não, no vídeo de ontem galera Nós fomos num ginásio e não conseguimos lutar no ginásio porque nós não éramos level 5 ainda Porém, eu tive que ir jogando um pouquinho, nós já somos level 8 Olha esse aqui, que Pokémon é esse aqui meu Deus Eggs Nossa, vamos tentar pegar ele Eggs, que... Eu não sei falar o nome desse Pokémon Mas vamos pegar ele Vocês estão vendo que eu já tô bem melhor na jogação das bolinhas E hoje nós vamos fazer o seguinte galera Nós não vamos ir em nenhum estádio pra gente escolher qual vai ser a nossa facção Se é que a gente pode chamar de facção no Pokémon né Se vai ser amarela, azul, vermelha Eu tô tendendo pra azul galera Eu tô tendendo pra azul Que, cara, o selo tá muito, muito, muito bacana Se vocês estiverem gostando galera Dessa nossa sequência de vídeos de Pokémon GO Deixa aí aquele like Eu sei que ainda não tá liberado aqui no Brasil Mas assim que liberar no primeiro dia nós vamos sair a caça dos Pokémons pela rua Galera, deixa eu ver se eu consigo batalhar aqui com alguns Pokémons desse Beleza Zubat Nós já temos muitos galera, muitos Eu vou abrir aqui minha carteira de Pokémons Pra vocês verem Olha só, a gente tá agora craque jogando as bolinhas A Pokébola né A gente não pode errar o nome de Pokémon Não pode chamar bolinha Tem que ser Pokébola, tem que ser o nome certo Senão já vem aqui os mestres Pokémon e fica aí Malditos, cabissudos Olha só Zubat, nós já temos um monte de Zubat Temos 39 Zubat Candy Balas de Zubat Pra gente evoluir um Zubat galera São precisos 50 Nós temos 39 e faltam apenas 11 Estamos com muita, muita, muita Stardust 8.500 Eu não usei Stardust Stardust, perdão Oh Oh O Orcia Eu não sei Ih, level 10 Só pega Só pega De primeira rapaz, de primeira Chacoalhar a bola galera E jogar quando a bolinha dentro dele estiver fechando É o ideal e tá muito Eu acho que eu peguei o jeito da gente pegar os Pokémons Eu vou mostrar pra vocês aqui quais Pokémons que eu tenho E vou também estourar o nosso ovo Que tava na incubadora galera Vamos aqui Pokémon Nós temos bastante Olha a quantidade de Pokémons que nós temos galera Temos muitos, 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 muitos Pra gente conseguir evoluir a Magikarpas São preciso 400 Candy galera A gente deve ter 6 Deixa eu ver Olha a Aponita Aliás tem o CP 106 Tá bom pra caramba Temos aqui esse Deixa eu baixar aqui senão não consigo ver Esse Gastly Que tá 131 Também tá bom Claire Ferry Claire Ferry Eu não sei se é assim o nome dele Tem aqui o Goldin 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 Esse eu tô falando certo Tenho certeza Tem 161 E nós temos um Psyduck Que também tá muito forte aqui galera Tá muito forte Entre aspas Então é muito forte do que a gente tem né Esse Psyduck tá 158 Eu gosto Eu sempre gostei muito 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 de Psyduck Nós temos 25 Psyduck Candy Balinhas de Psyduck São precisos 50 galera É Eu vou usar Um Stardust Só pra ver a gente ver como fica Como funciona galera Não temos aqui o Zubat Peraí Deixa eu abrir ele de novo Eu não sei Eu Ai meu Deus Psyduck Ok Ele é o nome Ah a gente pode trocar o nome Dos pokémons galera Beleza Aumentou 14 levels Aumentou 14 levels Foi o primeiro pokémon que eu evoluí Eu não evoluí nenhum pokémon ainda galera Com 600 Stardust Hum Vamos deixar ele com 200 pelo menos Galera A gente tem 8 mil Stardust Eu quero evoluir HP 35 35 Beleza Mais uma evolução E ele já vai pra 200 Galera Vai ser o nosso pokémon Mais forte Eu sempre gostei muito do Psyduck Sério Deixa aí nos comentários Aí galera Aí Diz aí nos comentários Qual é o seu pokémon preferido Um dos meus preferidos É o Psyduck Tanto que eu evoluí ele Eu peguei alguns Sparrow Sparrow Ratatá Também tem um Ratatá Que leva 93 Caraca A gente não tá bobo não A gente não tá bobo não Eu queria evoluir a pônita galera Mas enfim Vamos ver aqui os nossos ovos Ah tinha um Ele apareceu pra mim Eu não abri E ele desapareceu Maldito Eu já tinha andado 5km E apareceu pra eu abrir E eu não abri Eu queria abrir em vídeo E ele sumiu Não Beleza Vamos colocar ele aqui Nessa incubadora Essa aqui é infinita Essa outra Que nós estamos usando aqui Essa aqui Podemos usar Apenas 3 vezes Galera Mas tá beleza Eu 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 Opa Vamos ver esse Esse Ghastly aqui Vamos pegar ele Que a gente vai depois evoluir Para o Hunter Olha 112 112 Ó de primeira galera Excelente Excelente essa jogada Caraca A gente tá virando O mestre do Pokémon mesmo Ash Cat Da cidade de Palette Ha 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 Gotcha Pegamos E a gente tá ficando Com bastante Ghastly Candy Ali ó 15 Faltam 10 galera Mais 10 E a gente consegue evoluir ele Mas eu não sei Se eu vou evoluir ele assim Tão Tão rapidamente rápido Deixa eu pegar outro aqui Por quê? Porque pode aparecer outros aí Com níveis maiores Que a gente Possa evoluir Bom vamos ver se a gente Não Não erra a mão Esse vai Ih caraca É muita Muita pressão Em cima do Tio Venom Rapaz Mas tá bom Tá bom os primeiros Que eu peguei Peguei de primeira Esse aqui tá demorando um cadinho Mas Uma hora vai Que a gente pegou Pokébola pra caramba A gente saiu andando Nesses monumentos Deixa eu fazer de novo Aí agora foi Agora foi Rapaz E vai ficar preso Porque a gente pegou Quando a bolinha Tava pequenininha Lá dentro dele Pena que travou o jogo Pra quem tá jogando Com esse aplicativo Olha o Bubassauro Galera Pode correr o risco De travar Eu sei E quem tá jogando Também sabe E galera Essa aqui Não vai ser Minha conta principal Nossa 167 Meu Deus Vamos acertar aqui O off AR Que é a realidade Aumentada Caraca Ele é laranja Ele é difícil De se pegar Galera Meu Deus 1 AR Ele é difícil Eu não tenho Eu não tenho Olha Ele brabinho Mas eu tô acertando As bolas Pelo menos Ele brabinho Galera Caraca Eu não vou conseguir Pegar ele Meu Deus Bubassauro Por que tu tá fazendo Isso comigo Eu sou seu amigo Na próxima Eu vou deixar A bolinha Encolher mais Galera Aquela coisa Laranjinha Que tem no meio Dele 2 3 Peguei Pegamos Galera Hahaha Moleque Caraca Pegamos O Bubassauro Nem acredito Pegamos O Bubassauro 167 Galera Pro nosso nível Ele é bom Foi O nosso primeiro Bubassauro Cara Caraca Eu tô quase evoluindo Pra ele Pra level 200 Também Pra gente ter um time bom Tô quase evoluindo Ele não sei Se eu evoluo Agora Eu tô me coçando Pra evoluir Esse Bubassauro Não vou evoluir Agora Galera Deixa nos comentários Se vocês querem ver Que eu evoluo Não Que eu aumente O CP dele Porque eu não posso evoluir Porque eu ainda não tenho Candy suficiente Bom Vamos em um estádio Ah O que eu tava falando Olha o Caterpie Vamos pegar esse Caterpie Vamos pegar esse Caterpie Vai virar uma Butterfree Ou Butterfly Não Butterfly é borboleta Vai virar uma Butterfree Vamos embora Caterpie Level 9 CP 9 Perdão Não tem nem como sair É muito fraquinho É muito fraquinho Ele Mas já temos um Caterpie Mais um Pokémon diferente Que nós vamos ter Aqui no nosso Pokédex 74 74 Não é assim tão fraco Quanto eu imaginei Vai que eles estão ficando Um level bom agora Galera Ah CP Cara eu tô ficando muito Jogador de Pokébola Tô ficando muito jogador de Pokébola Que nem eu tava falando Antes Sobre a conta Quem tá jogando nesse aplicativo aqui Galera Com certeza Tipo tem muita chance De ter a conta banida Por isso Não jogue na sua conta principal Que você pretende jogar Aqui no Brasil Porque pode acontecer De você perder A sua conta Sim Eu tenho essa consciência E a galerinha Que quer jogar No PC Eu tô dizendo também já Pra ter isso em mente Bom Vamos passar direto Aqui agora galera Que nós vamos lá Pra um estádio Que chegando Opa Eu posso rodar esse aqui Esse monumento Não Já me afastei Não Não Continua Continua vendo Continua vendo Eu quero Chegar no estádio Porque eu quero escolher A cor que vai ser A nossa equipe Galera Vamos chamar a equipe Eu falei facção Mas tá errado A equipe Rocket Você vê que aqui no Brasil Vai ser facção Rocket Nossa senhora Facção Rocket Meu Deus Que é perigoso Aqui no Brasil Vai ser perigoso Jogar Pokémon pela Jura Mas nós vamos tá aí jogando Maluco Caraca Eu quero ser o azul galera É o que eu me identifico mais Porém Esse primeiro estádio aqui É azul Eu não sei se vai valer a pena A gente ir nele Pra desafiar um cara Que seja azul Eu vou no estádio seguinte Que é vermelho galera Enquanto isso A gente vai andando aqui Vai que aparece um Pokémon raro A nossa frente Nossa senhora Eu dou pulo de 8 metros de altura Cara Até jogando no PC Ele tá Muito viciante Olha o Goldeen Goldeen Opa Vamos pegar aqui O PJ Porque depois a gente vai evoluir Pro PJ outro Quando a gente tiver Candy Candy necessária É CP10 Mas vai trazer 3 Candy com ele Vai trazer 3 balas Cada Pokémon que a gente pega Galera Traz 3 balas Junto com ele Pegamos Vai vir aqui o PJ Ali 3 Aqui As 3 balinhas ali Pra gente evoluir Nós já temos balas suficientes São preciso 12 Nós temos 21 Quase que a gente já consegue evoluir 2 Nós temos um Goldeen também Que tá forte Pra caramba Vamos dar uma rodadinha aqui Bum Cara Sério O primeiro vídeo Eu tava custando Pra pegar os Pokémon Agora tá indo tudo De uma vez só Nossa senhora Esse vídeo aqui tá ficando gigante Vou meter o pé agora Pro ginásio Pokémon Vamos esquecer É porque eu não consigo Passar do lado do Pokémon E não pegar ele Galera Goldeen Goldeen Vamos meter o pé Vamos meter o pé Quando tiver Pokémon Nem vou parar mais Galera Só vou rodar esse monumento aqui Pokestop Beleza Nossa Quanto Zubat Velho Sai da frente Sai da frente Sai da frente Quem é esse cara ali Que parece uma Palmeira Um coqueiro Tô por fora do nome dele Eu sei que eu vou tomar um Couro danado Só vou botar um Pokémon Também Mas eu só quero vir aqui Pra gente conseguir Escolher Qual vai ser a nossa Team Galera Beleza Chegamos aqui Os holofotes Tudo Blindado O cara O treinador Que vai pegar Vai ficar todo feliz Mais uma vitória Que ele vai ganhar De certeza Deve ser mil e pouco Esse Pokémon Beleza Ele tá falando Que é o líder Instinct Que é a equipe amarela Que é de instinto Esse é Team Mystic Que é a que eu pretendo Entrar Sim Eu vou entrar Na sua Team Cadê? Como é que eu falo Que é o nome Da Team? Caraca Eu não vi qual era Essa Team Ah Veilor Cara Eu vou entrar Na Team Mystic Galera Eu acho que É lindo Parece Uma Fênix Pegando fogo Inclusive É de fogo É a team de fogo Todo mundo se identifica Com o Charmander Todo mundo quer ter um Charmander Pra evoluir pro Charmele E pegar o Charizard É a team de fogo Mas eu quero pegar Esse aqui galera O azul Acho muito lindo Até porque Todo mundo Todo mundo Que vocês verem aí Vocês veem A maioria Dos youtubers Tudo vermelho A maioria dos estádios Tá tudo vermelho Então qual vai ser a graça Da gente entrar Na Team vermelha Galera Não vai ser nenhuma Por que? Porque a maioria Dos estádios Vai estar capturado Pela Team vermelha Então eu vou entrar Na Team azul Que eu vou ter mais desafios Eu vou ter mais estádios Pra eu poder batalhar Esse é o pensamento Nós entramos na Team Blue Caraca Ele já colocou A estrela dele A Star My ali 1156 Ok Vamos 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 lutar Eu vou escolher quem? Vou escolher O Psyduck Mesmo Tadinho Vai tomar um pau Que vai até andar de lado Ai Pecado Tá 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 Ai Perdão Eu apertei errado Gol Vamos só pra ver Vamos maldito Vamos maldito Beleza Espero que não trave Já acho que travou Beleza Beleza A gente travou Galera Vamos tentar atacar Aqui com o Bulbasauro Ele colocou logo O Golduck Com um soco do Golduck Nosso Bulbasauro Morreu Ai que pecado Vamos jogar só mais um Pokémon Morreu Vamos meter o pé Que eu não quero machucar meus Pokémon todos Ai Eu quero fugir daqui Eu quero fugir Não quero ficar aqui não Vai tomar banho Vai tomar banho Vou perder meus Pokémon Tudo Nada Bom Nossos Pokémon Foram feridos Em batalha Deixa eu dar uma viradinha pra cá Pra gente sair um pouquinho Daqui E agora nós temos que curá-los galera Infelizmente nossos Pokémon Foram feridos na batalha Mas nós entramos ali Eu sabia que não ia dar nada Eu só entrei pra gente fazer A nossa primeira batalha E a gente poder escolher Qual vai ser a nossa Tink Está aí A Tink azul galera Obrigado vocês que assistiram Se quiserem ver mais vídeos De Pokémon GO Aqui no canal Deixa aquele like Deixa os comentários O que vocês querem Que eu traga E é assim que isso aí Foi lançado no Brasil Galera A gente vai estar jogando na rua Correndo igual um leitão Com nossos 300kg Gastando caloria Pessoal Muito obrigado por assistir Aquele super abraço Fiquem bem Tchau 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 Obrigado.